A senhora, o que aconteceu? Bom, eu dei o testemunho da minha irmã, né, uns dois domingos atrás, que ela tava fazendo um monte de besteira, com vício, e ela tava indo à igreja, né, eu dei esse testemunho, que já foi um grande milagre. Mas, e na igreja também não quer dizer nada, que ela tava com um monte de orgulho no coração, e tava desprezando a família toda. E essa semana, eu fazendo oração com a água, tomando água, pedindo por ela, ela foi à casa da minha mãe, depois de ter feito um monte de besteira, e ela praticamente caiu de joelho e pediu perdão pra minha mãe, pro marido dela, que ela odiava o marido da minha mãe, pediu perdão e se quebrantou, né, e saiu bem aliviada. E outra coisa é no meu trabalho, né, eu faço, eu sou, como é que se diz, trabalho por conta. E tem ambientes de trabalho que tem muita inveja, e eu tenho muita luta, né, pra poder subir no trabalho através da inveja. E eu comecei a tomar água e pedir pra Deus, todo o mal vem a ser amarrado, repreendido aqui nesse ambiente. E Deus tem abrido as portas, e eu tô subindo degrau por degrau, numa posição melhor. E aí,